Olá, o Curta Ceará de hoje fala sobre uma das edificações mais famosas da Praia de Iracema em Fortaleza, Edifício São Pedro, inaugurado em 1950. A história contada no documentário Lastro Memórias do Edifício São Pedro, de 2014, de Rebeca Prado, que é a nossa convidada de hoje. Olá, Rebeca. Primeiro, seja bem-vinda aqui à TV Assembleia. Obrigada, obrigada. Que honra. Fico muito feliz por estar no convite. Rebeca, como foi que surgiu a ideia de falar sobre esse equipamento tão conhecido aqui no Ceará? Primeiro, eu sempre convivi, sempre andei ali pela Praia de Iracema e o Edifício São Pedro era muito icônico e muito intrigante. A gente não sabe exatamente qual é o estado dele, se está abandonado, se não está. Então, ele sempre foi um ponto de curiosidade muito grande para mim. E, na época, eu estava me formando em publicidade e precisava fazer pelo TCC. E, apesar de ser formada em publicidade, eu sempre me direcionei para a área do audiovisual, do cinema. Então, eu já sabia que eu queria fazer um documentário. E aí, aproveitei a oportunidade de... Vou ter que fazer o trabalho, vou fazer um documentário, vou fazer um documentário sobre Edifício São Pedro, que eu gostaria de assistir um documentário sobre ele. Então, foi daí a motivação. Agora, Rebeca, não foi tão fácil como se imagina, até porque você teve dificuldade até de entrar no prédio. Conta para a gente como é que foi isso. Sim, foi um trabalho muito de... No começo, assim, de detetive mesmo, de pesquisar todas as fontes, as pessoas que poderiam ter algum envolvimento no prédio, e, principalmente, pessoas que moravam lá dentro, na época que eu fiz o documentário, né, que foi em 2014, porque, realmente, não era aberto para qualquer pessoa entrar lá. Você precisava ter um convite, né? Você precisava ir visitar alguém que morasse lá dentro para poder conhecer o interno do prédio. Mas, antes de conhecer quem morasse lá na época, eu fui pesquisando nos blogs e sites que falassem sobre o edifício. Nos comentários, eu fui vendo gente que, ah, já morei lá, conheço alguém que já morou lá. E aí, pelos comentários, eu fui falando com as pessoas, as pessoas foram me indicando outras pessoas. Também conheci pessoas filmando lá ao redor do prédio, né, pessoas que passavam na calçada e falavam, ah, já trabalha aí, sei de fulaninho que trabalha aí. E aí, foi assim que eu fui catalogando essas pessoas e fiz uma seleção de pessoas que eu achava importantes no documentário, porque a ideia principal era mostrar a vivência de inúmeras pessoas que pudessem ter com o prédio, né? Pessoas que tivessem memórias afetivas, memórias inúmeras. Então, eu falei com gente que frequentava lá na época, falei com gente que morava, gente que tinha empreendimento lá, gente que trabalhava lá. Então, foi assim que eu selecionei as pessoas e fiz documentário a partir disso. Agora, Rebeca, daqui a pouco nós vamos assistir na íntegra o documentário, mas o que é que te chamou mais atenção? Dá para separar pelo menos um trechinho do que é que mais até hoje vem na tua memória nesse processo de criação do doc, documentário? Assim, eu não sei ao certo elencar o que me chamou mais atenção, mas o processo inteiro de conversar com cada um foi muito importante para mim, muito rico mesmo. É uma memória que eu tenho muito boa da época de fazer o documentário, porque eu não tive envolvimento nenhum com o prédio e ele já era uma coisa muito importante para mim, né? Eu era um ícone muito importante. Imagine com as pessoas que realmente tiveram relações com ele, mais próximos ou moraram lá. Então, foi uma... Eu tenho os meus personagens favoritos no documentário. Por exemplo, a Lúcia Lena, ela fala sobre as memórias dela quando ela trabalhava lá. Ela era uma criança praticamente de 14 anos e era ilegal. E aí ela se escondia no armário e ela falando isso de uma forma tão feliz e saudosa dessa época me tocou muito, sabe? Assim, todos os personagens foram muito importantes e muito significativos, mas a forma como ela falava das memórias dela, eu consegui quase estar ali, presente, assim, há não sei quantos anos e vendo todas aquelas histórias que ela falava e tinha milhões de histórias. Foi até difícil selecionar as partes que eram mais importantes, assim, porque ela falou tanta coisa boa, tanta coisa que é muito rica, assim, sabe? Que foi difícil deixar algumas de lado. Acho que esse foi o ponto, assim, mais icônico, mais importante para mim. Rebeca Prado, então, agora você fica à vontade para convidar o telespectador aqui da TV Assembleia para assistir. Fica à vontade. É isso, gente. Eu convido vocês para assistir o documentário Lastro Memórias do Edifício São Pedro. Espero que vocês curtam, assim como eu também gostei muito de fazer, gostei muito de estar envolvido, gostei muito de conversar com as pessoas sobre o prédio. É a história de milhões de vivências diferentes com aquele prédio e que é um ícone tão importante para a nossa cidade e que a gente já tem o costume de não preservar nossos patrimônios e não queremos que isso aconteça também com São Pedro. e esse foi o intuito de fazer o documentário, um dos principais. E é isso. Espero que curtam. Obrigado, Rebeca Prado. Curta, Ceará! Eu considero que nada é feito por acaso. Está tudo escrito no livro do destino. E para isso, tem até uma frase árabe que define, chama-se Hal Maktou. Estava escrito no livro do destino. Tudo o que acontece é previsto. Inclusive, esta entrevista. Inclusive, esta entrevista. Eu tenho três filhos, sou viúva, moro aqui desde os anos 70 e estou vivendo por aqui. Só que eu não moro mais aqui, moro mais sim, mas eu tenho meu comérciozinho aqui, onde eu fico aqui, para tirar os trepinhos. E aí é a minha vida. Com o convite do Claudio Figueiredo, ele disse que eu fosse ao escritório central deles, que era na Praça de Juizade Alencar. Ele disse, olha, você vai ficar no hotel uma semana, é nosso convidado. Ele me mandou para passar uma semana. Aí eu passei quase 26 anos. Meus filhos chegaram pequenos ainda. E quando nós saímos de lá, já estavam rapazes, crescidos. E gostavam muito do local onde eu morava. Era um apartamento muito bom, muito amplo, muito confortável. Eu entrei lá como arrumadeira, depois passei a ser, trabalhar, ajudar na cozinha, pratos, essas coisas. E continuei trabalhando lá, trabalhando, mesmo escondido, se trabalhava, né? Naquela época. Eu era frequentador habitual. Podemos dizer assim, desde... Desde a construção. Não sei precisar exatamente qual foi o ano. Porém, desde a construção que a gente vem acompanhando. Aqui, como sendo o primeiro prédio. Eu achava o prédio horrível. Morri de medo de entrar aqui. Mas aí a minha prima namorava com um rapaz que morava aqui. Aí quis, porque quis morar aqui. Aí a mãe dele arranjou um apartamento. O edifício São Pedro, ele já tem mais de 50 anos. Eu conheci quando eu era criança. Estava em construção. Depois, ele se transformou em edifício residencial e hotel. Uma necessidade para hospedar uma pessoa muito importante. E foi o nosso presidente, Castelo Branco. São Pedro, o plazo hotel. Ele significou muito. Porque além do local privilegiado, teve a tradição do proprietário. Era o homem mais rico do Ceará. Esse nosso cronista morou muitos anos lá no edifício São Pedro. Elze Cabral morou no São Pedro. Maurício Sassioli morou no São Pedro. Eu me lembro muito do Irapuolim. Mandava muito lá. No final do Irapuolim, minha mãe e minha avó, ela até lavadeira dele. Me ajudou muito. Foi uma pessoa maravilhosa para mim. O Augusto Borges. Aqui veio a Vanuzi, veio a Vanuzi, a Vanuzi, a Vanuzi, a Vanuzi. Na época que a gente morava aqui. Aquela jovem guarda todinha. Estava sempre aqui, né? Prestigindo aqui o hotel. E muitas outras pessoas moraram no São Pedro. Ficou a parte central para o hotel e as partes laterais para apartamentos. Como era na parte externa do edifício, tinham lojas, tinha inclusive barbearia, salão de beleza, tinha coffee shop, tinha um restaurante muito famoso, que era o Panela. E eu, como cabeleireira, aluguei o salão que já estava lá disponível na época. E tinha também um restaurante ali que era muito alinhado, né? Grafino. Eles lá tinham lá na outra ponta, né? Estou me lembrada mais de como era o nome do... Ah, acho que era o Panela Cine. Havia o Panela 1, vamos dizer assim, e o Panela 2. O Panela 2 funcionava geralmente às sextas-feiras, onde trazia Celso Família para jantar e ficar até um pouco mais tarde. E o Panela 1 era diarista, né? Naquela época, onde bebia-se na calçada. Até tarde da noite, né? Isso todos os dias, de segunda a segunda. Aniversários, festas, reuniões. Enfim, tudo vinha desaguar no Panela, né? Então, em setembro de 59, passei setembro de 60, eu fiz um ano. Em 61, no dia 14 de setembro, eu saí. Porque não podia trabalhar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque era clandestino, não podia trabalhar. E eles podiam ser prejudicados. Não podia trabalhar porque era de menor, né? Porque naquela época, o juizado era em fecha, era em tudo. Não podia. A gente trabalhava escondido. Entrava escondido. Eu me escondia, nos homo xerifados, de comida. Pensei de entrar para esconder detrás das caixas de leite para poder, porque não podia. A patrulha entrou a subir em agosto de 66 e fui dominar pela vez no dia de Réveillon. Dei um Réveillon sensacional. Todo o grupo foi para o Ideal Clube, onde tinha um Réveillon. O Réveillon da cidade era lá. E quando eu voltei, todos os garçons estão todos bêbados com chapéu e francesa. porque eu esqueci de despachá-los. Então, simplesmente, eles ficaram donos da casa. Depois de cinco anos que eu estava morando lá, eu tive que ser de acelerar a cobertura. Tem a coisa nesse apartamento interessantíssima. As paredes da sala e do corredor eram cobertas de mescla. Eu me lembro bem sempre eles faziam aquelas festas de autóquio, era muito bonito aquilo ali. A gente ajudava muito as mesas. Eu adorava que a Luciana vinha aqui para arrumar as mesas. Aquelas coisas de citinho, aquelas rosas, aquelas cadeiras tudo cobertas. Vamos ter hoje os bifês. Para mim, eu me sentia uma ilustre ali dentro. E não era nada. Eu era sempre empregada. As pessoas que frequentavam o edifício eram famílias, professores, pessoas bem estruturadas, com nível de classe média alta. E corria tudo muito bem. E o hotel tinha as suas estrelas em torno de três, quatro estrelas. Era um hotel muito bom. Que era o hotel mesmo de primeira, não existia cinco estrelas. não, isso aí era dez. Entendeu? No tempo de criança eu acreditava assim. Porque não tinha hotel aqui, não tinha, só tinha no centro. Nesse tapar era ele. Olha, o prédio é uma condição muito bonita, é uma condição muito sólida. Não é isso? Com a segurança dele, as paredes tinham três metros de largura. Era tudo assim, tudo demais. Teve um carnaval de 60. Todo um se reuniu-se. Aí nós fizemos para o castelhano, era o aniversário dele. Aí nós fizemos 22 pessoas de palhaço. Aí fizemos um bolo, comprimos um bolo de palhaço e abraçamos ele e saímos descendo a escada com ele e ele tocando. Ele tocava. Carineto. Ah, isso aí marcou. Isso era que era uma foto que eu tinha, esse foi na água e um de trabalhando de avental preto. E conga. Esse que não tenho mais. Mas se eu tivesse, eu mostrá-lo a vocês. Era bonito, eu gostava. No outro momento marcante foi que em 63, eu não morava ainda na cobertura, morava no quarto e fui invadido por um noivo que se achava bilindrado por uma nota que eu tinha dado. Aí fez o casamento dele. Então eu invadiu com três capangas e eu pulei da janela. Pulei pra morrer. Porque eu não ia morrer na mão dele. Então o resultado, fui salvo por essa plataforma de estender roupa. Que era no quinto andar. Eu pulei no oitavo e o quinto me amparou. E a outra foi com a morte da minha mãe, que essa é a minha amiga, Lúria Gentil, outra grande amiga, Leônia Linsca Valcante. Essa, Leônia, já partiu. E outra que está ainda entre nós, Sâmia Pinheiro, convencer os maridos que eu tinha me suicidado. Como o Lúria Gentil era cunhado do dono, conseguir a chave e arrombar a porta. Pensando que eu tinha tomado barbitúrico, os incessos. Mas não foi nada disso. Quando saiu a notícia na rádio que minha mãe tinha morrido, uma grande amiga minha, Linsca Pinheiro, já partiu. Casada com outra grande amiga, Linsca Pinheiro, que também já partiu. Mandou me buscar pelo motorista e levou para a Canadá de Paranjába. Então eu estava no quarto. Elas acharam que eu estava já em processo de suicida. Foi um momento muito marquente. O que eu gostava muito era no tempo do Irafun Lima que ele fazia muita coisa no São Pedro. Ele fazia tipo um desfile, ele fazia tipo um programa. Aquilo era animado, porque os ossos era coisa marquenta. Só que a gente ficava ali como se fosse uma pessoa que não trabalhasse lá. Eu assistia mesmo. Terminava o serviço, eu pegava e vestia a minha roupa e ia lá para perto do salão. O salão daí era lindo. Não sei se ele faz muito tempo que eu não vou aí. Eu ia até perguntar à minha amiga da sua vida. O salão era todo em pedra, colonial, embaixo, todo em mármore, em cima, todo aquele glamour em rosa e todo espelhado. Eu não sei se ainda é. era a coisa mais linda que tinha aí, era isso. No panela. Casualmente. Eu não via nem aqui na praia da sema. No panela que ela me encontrou. Eu sei que a intenção dela em dar uma volta para espairecer, a intenção princípua não foi arranjar o futuro marido. mas o lugar mais indicado para ser arranjado o marido era o panela. Era só freca, estava gente boa. Porque eu não sabia nem o que era o panela. Eu não sabia nem o que era o panela. Portanto, ela tirou do que viu e matou o que não viu. O dia que eu não queria sair de jeito nenhum, aí vamos lá, vamos lá na praia da sema. Aí entrou lá, ela entrou no panela para saber nem onde era, nunca nem tinha o panela e coloquei. Aí ele veio por toda hora sabe. Olha, a melhor fase da vida é aquela que você vai dos 20 aos 45. Foi exatamente a fase que eu passei lá. Então, foi tudo na minha vida. Eu não posso até voltar lá. Se eu voltar lá, eu posso até fazer o que aquelas amigas achavam que eu tinha feito quando minha mãe morreu. Me suicidar, porque foi uma era maravilhosa. Mas era bom demais. Às vezes até que a gente se emociona com as coisas porque são coisas do passado que deu a gente ser alguma coisa na vida. E muita coisa eu aprendi trabalhando. Quando dava pra mim então ela estava lá fazer a massa. Massa de nhoque. Era muito, era uma delícia. As massas de empada eles faziam o hotel. Tapioquinha. Onde eu aprendi fazer tapioquinha faça-ocha foi de lá. Escondido, mas eu aprendi. Qualquer coisa eu já estava fora da cozinha. Descansei de meter para a gaspia. Ah, isso que a gente teve que dizer. Para mim foi maravilhoso. Quando eu me lembro eu fico assim eu rosevo ali e fico olhando. Meu Deus, que coisa eu vou dar. A vida está em pé aí. Passei tantas essas escadas. Corri tanto para descer. O dia de Deus o que não vai fazer eu vi uma escada correndo. e às vezes ele subiu na escada e ele tinha descendo. Ele também não tinha. Sebastião Antônio ele era fiscal de lá. Ele dizia que se ele ia sentar e vinha para a rua do Oscar que eu andou. Falei, que a casa quando a casa estava quebrada. A minha avó lavava para eles. Aí, oi, mas não era trabalhar lá. Mas nunca ninguém, nunca me decepcionei, me decepcionei ninguém. E para mim foi um grande orgulho na minha vida. Ah, meu comércio de primeiro tempo quando eu tinha meu esposo. eu tinha o Seve-Seve, mas depois que ele foi embora e as coisas ficaram difícil, então eu também fiquei destimulada e acabei o Seve-Seve e coloquei aqui as bicicletas da minha filha, guardo algumas mercadorias ali da praia e aí estou vivendo aqui. Aqui é bom porque perto dos fogos, enfim, de ano, a gente não precisa sair de casa, um vento, não precisa ventilador toda hora. Moro perto da praia, posso fazer uma caminhada, tenho uma vista maravilhosa, todo dia acordo com o mar. Então aqui teve muito momento bom, muito mesmo. Isso aqui já proporcionou muitas coisas boas para a gente, né? Pela glória, que ele esplendou, né? É saudade de tempos que não voltam. Eles começaram a dar início ao porto, então essa zona para lá de cá foi morrendo e foi criando outra zona de lazer que foi à beira-mar. Aí acabou-se a volta da Jurema. acabou-se o Mucuri propriamente tido, que era uma zona mais de boemia da pesada, era mais de prostituição. Depois o clube dos diários já mudou-se também. Enfim, a parte é toda a evolução e o crescimento da cidade. quando eu venho morar aqui, a vista era totalmente diferente, a vista estava a Serra de Maranguap. Hoje, os espigrões estão aí para se ver. e aqui essa área toda era coqueiro. Toda era coqueiro. Se descia aqui, tudo do beira de praia era coqueiro. Você dormia aqui no chão, tinha uma casa de moça ali para os coqueiros, a gente tomava banho de noite, com a Iracema, pelada, não tinha ninguém que se encostava. A praia de Iracema foi caindo aos poucos, foram surgindo outros bairros mais movimentados, enfim, perdeu a característica. A única coisa assim, diferente foi que mandaram as pessoas saíram do prédio, disseram que tinham que sair, entregar os apartamentos, aí teve gente que saiu realmente, mas aí depois a prefeitura veio, mandou abrir os apartamentos tudo de novo. Nós recebemos um pedido de deixar, porque eles iam negociar com outra pessoa, iam vender o edifício, aí nós saímos só por isso. E também não estava muito bom você morar lá, faltava muita coisa, estava cada vez mais sem segurança, não estava bem para uma família morar lá. Falta de interesse do dono, as pessoas que têm esses apartamentos não ligam. Deixei, porque quando começou a fiscalização do juizade menor mesmo, aí eu não pude ficar mais. Eu nem ia para ridicar o pessoal, nem em motor, mas aí quando eu saí, eles fizeram a cota para mim, eu lembro que eu fiz 60 contas, 60 contas, naquela época, aí eu comprei uma casa para minha avó, na praia mesmo, teve 50 contas, fiquei com 10 contas para ter um botiquinho com a minha avó, aí foi, para mim foi um luxo, né, para mim foi um luxo. eu saí porque eu fiquei assim, muitas lembranças, né, assim do meu marido, eu fiquei assim, meio triste, não querendo voltar para cá, aí foi quando eu resolvi sair. Mas tenho saudade, tá, olha às vezes com saudade lá. Tem gente que se admira, já teve gente que eu vi aqui, aqui nesse hotel aqui, que já teve aí um senhor idoso, um dia a gente estava conversando, ele perguntando, onde era o fim da Mons. Tabosa, ele dizia, lá é o começo e aqui é o fim. Aí ele foi e disse assim, a senhora conhece porque aqui um dia era o São Pedro, eu te conheço, ele disse, como é que ele está? Eu disse, está só o navio, só a casca, isso eu não acredito não, ele disse assim, em 54, ele se, 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 os fedor aí, ele e a família todinha, vê como abandonado, pensa que ninguém mora aqui e se mora, pensa que é invadido, mas quem dera se fosse? Pagava nada, né? A gente paga, a gente paga um valor bem caro, mas é bem que a gente queria, que o dono pintasse, pelo menos passasse uma tintinha branca, né? Para ficar mais apresentável, a gente estava sem janela do prédio, até então para poder amenizar a feura do prédio, né? As pessoas pensam que ele vai cair. As tradições não são preservadas pelos nossos dirigentes. Os dirigentes são desrespeitosos com as tradições da cidade. Desde o prefeito a governador. Eles veem o imediatismo, veem os interesses políticos em primeiro lugar e a cidade se acaba. Bom, eu acho que São Pedro vai se acabar por si próprio. O homem não vai destruí-lo, não, né? Mas eu gostaria que ele ajeitasse a estrutura dele assim, à frente, né? Desse uma pintura boa, né? para poder ficar agradável à vista, né? E ficar bonito também com os tempos modernos que agora eu tenho, né? É isso que eu gostaria, né? A gente não estava no meu querer, né? Mas se eu for um dia presidente, assim, né? Ou então ganhar muito dinheiro, se com certeza eu vou pintar ele, tá? E aqui só basta uma pinturazinha e uns rebô. Só basta um pouco de amor por ele, né? Com o Alexandre Filomeno, um amigo meu, que é o neto do seu Pedro Filomeno e filho da legenda Beatriz Filomeno, Beatriz Gentil Filomeno, ele é que está encarregado, segundo eu soube, dessa parte. Não é fácil resolver, porque são muitos herdeiros. Muitos herdeiros, porque aí tem bisneto e neto do seu Pedro Filomeno, entendeu? E a cidade tem muitos hotéis hoje. Eu não sei bem, ali se o Banco do Nordeste, se ainda fosse o Banco do Nordeste, seria comprar e fazer um grande museu. Mas o Banco do Nordeste não tem mais. Viu o metal? Eu não sei como é ser a solução encaminhada. Viu? É um prédio belíssimo. Você vê os prédios modernos que cercam, nenhum deles tem a chave, o gramo do Irassema Praça. Alguém, olha para o prédio, porque tenta, se fosse para fechar, que fechasse para ser um museu. Tem muita coisa aqui diferente do prédio para ser mostrado. Eu não sei o que o Filomeno vai fazer de sair. Porque disse, o Neon Albuquerque falou, que ele vai ser tombado mesmo. Para ser tipo assim, que eles vão colocar tudo de, que foi passado da Praia de Irassema, da cidade de Fortaleza. Eu até perguntei ao menino, dia desse aqui, que a gente estiver aqui, se ia ser tipo um museu ou uma coisa. Ele disse, não, vai ser tipo para encontros de ter, como vem do Rio de Janeiro, quadros. E também disseram que ia ter umas lojas. O menino estava falando que vai ter embaixo, vai ter subsolo só para a loja de artesanato. Isso é o que eles querem, ninguém não sabe. Vamos pedir a Deus que aconteça para ele ficar uma coisa linda, porque o mais feio dele mesmo e aí da praia é ele, porque o resto tudo é luxo. De novo, foi a maior primeira pista. É como eu disse desde o meu preâmbulo nessa entrevista que eu falei que nada acontece por acaso. Estava escrito. Eu acredito que eles devam reformar para o hotel. Não vão derrubar porque a prefeitura, segundo o posto, está em processo de tomamento. A vera, a vera, só o nome ficou. A deus praia de Irasseima, praia deus amores que o pai carregou. No ar, vai te procurar tão gosta de saudade de tudo que passou. Não pode, não pode, ali faz parte da história de Fortaleza. É um navio, um Titanic, você não pode afundar. A militante não pode sair da cidade de maneira alguma. E você luta por isso. O que eles merecem é uma boa reforma do Preferência Rosa. que a gente vai A gente vai a gente vai não pode afundar. A gente vai não pode afundar. A gente vai ir embora, não pode afundar. O que eles vão operar, Eu digo